E aí, Narks, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar que a Shuri Bumbeou legal na Comic Con de Los Angeles Galera, é o seguinte, acabei de ver uma teoria bem interessante sobre Vingadores 4 Que na verdade, cara, é meio que um spoiler, será, do filme Tudo por causa da atriz da Shuri, que acabou revelando algo inacreditável no meio da Comic Con Através de uma pergunta, cara Então levite seu like, se inscreve nesse canal e me segue no Instagram, cara Que eu tô com um vídeo super maneiro lá, explicando uma novidade pra vocês Na verdade, não sei se é que uma make, uma teoria ou spoiler mesmo de Vingadores 4 Todo mundo sabe Vingadores Guerra Infinita No final do filme, o Thanos acaba estralando a manopla do infinito Vaporizando metade da galáxia, cara Metade das pessoas que estão na galáxia acabam evaporando E em Vingadores Guerra Infinita, nós pudemos ver o T'Challa, o Pantera Negra Sendo evaporando e cara, que é a atuação da Okoye naquela cena Porque sério, que cara, desespero Porque quando você vê o seu rei sendo evaporado, é essa cara que você faria Mas até então temos algo que ninguém sabe Será que a Shuri ficou viva? Ou não? Porque a última cena que nós vimos da Shuri Foi quando ela ficou desacordada quando o Corvus Glaive atacou o seu laboratório Pra pegar o Visão E ninguém sabe se ela foi evaporada ou não Mas agora, meu, durante a Comic Con de Los Angeles A atriz da Shuri estava lá fazendo uma entrevista Falando com a galera durante o evento E ela recebeu uma pergunta da seguinte forma Com qual ator da Marvel ela mais gostou de trabalhar durante todo o seu tempo na Marvel? E aí que ela disse a seguinte resposta Ela fala que é o Chris Pratt E que ele genuinamente é uma das pessoas mais legais com quem ela já trabalhou Ele chegava do nada e dava escrituras da Bíblia para ela Simplesmente do nada E depois ele saia e começava a dançar Ou seja, o que essa frase tem a dizer pra gente? A Shuri e o Star-Lord vão ter uma cena juntos em Vingadores 4 Ou seja, como é que eles vão ter uma cena juntos? Ou a Shuri também acabou morrendo Quando o Thanos estralou a Manopla do Infinito Ou o Star-Lord realmente vai conseguir sair da joia da alma E terá uma cena super incrível com a Shuri, cara Talvez um sinal que o Star-Lord vai ressuscitar em Vingadores 4 Provavelmente esses dois vão entrar juntos em ação em Vingadores 4 Então fala aí o que você acha que pode acontecer, cara Será que a Shuri foi pra dentro da joia da alma Ou o Star-Lord conseguiu sair da joia da alma? E será mesmo que os dois vão ter uma cena juntos? Porque, cara, foi só uma frase, né? Se a gente levar muito ao pé da letra, isso pode realmente acontecer Fala aí o que você acha, me gê na sua bundinha aí Tchic-tchicá 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 Tchicá Tchic-tchicá Tchicá 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 Tchicá